Atenção Brasil, povo brasileiro, meus amigos, sua ida às urnas, sua ida às urnas em 30 de outubro, o seu voto pode ser sinônimo de bênção ou maldição. Me ouça, Hélio Scheidegger, vereador em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, em 9 de outubro de 2022, data do meu aniversário, 58 anos, parabéns para mim. Eu quero fazer uma breve reflexão que está na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Olha aqui, no capítulo 11, fala sobre a bênção e a maldição, está aqui, capítulo 11, versículo 26 a 27, abre aspas. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, 27, a bênção quando ouvi-lhes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém, a maldição, no 28, porém a maldição se não ouvir dos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecessem. Então, nós estamos diante da bênção e da maldição. Mais à frente, no capítulo 30, que é um capítulo que fala sobre a misericórdia de Deus para com os que se arrependem, está aqui, é 30, 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. No 19, aí Deus nos dá a seguinte orientação. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, meus amigos, olha só, presta bem atenção. Pena atenção. Nós temos duas opções agora de A30, Bolsonaro ou Lula. Não morro de amores com o Bolsonaro, acho que ele erra em muitos aspectos. Por exemplo, ele fala tá ok, ao invés de falar está ok. Um grande erro, né? Ok? Bolsonaro tem defeitos. Agora, meu amigo, Lula, não vejo qualidade alguma. Então, como diz o pastor e teólogo Luciano Subirá, escolha o menos pior, gente. E o menos pior é Bolsonaro. Ok? 30 de outubro. Ok? Está nas suas mãos a benção ou a maldição, o bem ou o mal, a vida ou a morte.